Olá! Você está vendo imagens da cidade de Macaúbas na Bahia. Hoje 6 de novembro de 2023. Tempo muito fechado pra chuva. Gostou do vídeo? Já deixe seu like e se inscreva em nosso canal se não for inscrito, e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Agradecemos pelo carinho. Quem puder e quiser ajudar o canal Nossa Chave Pix na tela. Obrigado a todos e até o próximo vídeo! Chuva é um fenômeno meteorológico que resulta da precipitação das gotas líquidas ou sólidas da água das nuvens sobre a superfície da Terra. Durante o fenômeno da precipitação, gotas pequenas crescem por difusão de vapor de água. A seguir, elas podem crescer por captura de gotas menores que se encontram em sua trajetória de queda, ou por outros fenômenos. Quando duas pequenas gotas d'água se unem e com isto formam somente uma gota, que possui dimensões maiores, dizemos que ocorreu um fenômeno denominado coalescência. Nem toda chuva atinge a superfície, algumas evaporam-se enquanto ainda estão a cair, num fenômeno que recebe o nome de virga e que acontece principalmente em locais ou períodos de ar seco. A chuva tem papel importante no ciclo hidrológico e pode alterar a sensação térmica do ambiente. Medição da chuva Precipitação de chuva ao longo dos meses do ano no mundo. As regiões azuis são as regiões com maior precipitação. A medida da precipitação nota é denominada pluviosidade. Em outras palavras, quando a água das nuvens se aglutina e forma chuva, tem-se o fenômeno da precipitação, e quando se mede a quantidade de água da chuva que, devido à precipitação, acumulou-se em determinado local durante um determinado período de tempo, tem-se a pluviosidade ou medida da precipitação. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pluviosidade, ou unidade de medida de precipitação, é o milímetro, milímetro. Uma pluviosidade de um milímetro equivale ao volume de um litro, L, de água de chuva que se acumulou sobre uma superfície de ar igual a um metro quadrado. Para constatar que um milímetro de pluviosidade é o mesmo que um litro por metro quadrado, A pluviosidade é, geralmente, medida com um instrumento denominado pluviômetro. O funcionamento do pluviômetro, cujo padrão é o Ville de Paris, é bastante simples. A boca de um funil de área conhecida coleta as gotas de chuva e as acumula em um reservatório colocado abaixo do funil. Então, há intervalos regulares, uma vez por dia, quatro vezes por dia, etc. Um observador utiliza uma pipeta com escala graduada para coletar uma amostra e medir o volume de água que foi acumulado no período. Por exemplo, ele pode medir e constatar que nas últimas 24 horas caíram 25 milímetros de chuva. Quando se deseja registrar as variações da pluviosidade em função do tempo utilizasse um instrumento denominado pluviógrafo, que nada mais é que um pluviômetro dotado de um dispositivo de registro cronológico contínuo. Esses registros cronológicos são feitos em um gráfico denominado pluviograma, no qual a pluviosidade, em milímetros, é indicada em um dos eixos do gráfico e o tempo, em horas, é indicado no outro eixo. Essa taxa de variação da pluviosidade por unidade de tempo é dada em milímetros por hora, milímetro h. Como o volume de um litro de qualquer substância equivale a um decímetro cúbico, e tendo em vista que a densidade da água pura corresponde a um quilograma de massa por decímetro cúbico, conclui-se que um milímetro de pluviosidade corresponde aproximadamente, nota um quilograma por metro quadrado, ou seja, um milímetro de pluviosidade significa que em cada metro quadrado de área da superfície haverá um quilograma de massa de água. Matematicamente. Música 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 Música